É Minha Mestiça Tipo o Ministro da Saúde O cargo é só pressão, só pressão, só pressão, véi Ela senta com atitude, pede só botadão, 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 véi Tipo o Ministro da Saúde O cargo é só pressão, só pressão, só pressão, véi Ela senta com atitude, pede só botadão, 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 véi Que senhora raba, joga, joga, sarra, sarra Que senhora raba, joga, joga, sarra, sarra Essa raba é poderosa, desce e sobe no macete Ela veio da NASA, da nada, adora o funguete Que poderosa raba, vai te deixar no chão Derruba qualquer um, empinando o rabetão A cachorra é um perigo, tão chamando de corona Mata os véio, tudo deixa, não veio em coma É pior do que político, safadez e sacanagem Rouba a brisa dos bandidos, a cachorra é selvagem Derruba o Nelson Taich, derruba o Mandetta Ela senta com a raba, ela senta com a destreza Derruba qualquer um, essa raba é diferente Ela senta com pressão, vai derrubar até o presidente Tipo ministro da saúde, ou caga é só pressão Só pressão, só pressão, véi Ela senta com atitude, pede só botadão Botadão, botadão, véi Tipo ministro da saúde, ou caga é só pressão Só pressão, só pressão, véi Ela senta com atitude, pede só botadão Botadão, 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 véi Que senhora raba, joga, joga, sarra, sarra Que senhora raba, joga, joga, sarra, sarra Que senhora raba, joga, joga, sarra, sarra Que senhora raba, joga, joga, sarra, sarra